Fala, galerinha! Estou aqui em continuação do vídeo sobre como operar Swing Trade com um pequeno capital. Se você ainda não assistiu, descrição do vídeo tem o link para esse vídeo e descubra como podemos fazer operações de Swing Trade com um capital pequeno. E na continuidade desse vídeo estou aqui hoje para falar sobre o tal do mercado fracionário que começamos a falar na última aula. O mercado fracionário, como a gente viu, ele nos dá a possibilidade de fazer operações com um capital um pouco menor. Por quê? Porque eu não vou comprar um lote cheio, eu vou comprar uma, duas, três, eu vou comprar picadinho, vamos dizer assim. Pã, mas se é possível eu comprar picadinho, isso quer dizer que eu posso fazer day trade também nesse picadinho e disponibilizar de um valor menor para fazer as minhas operações, certo? Certo, em tese, dá para fazer day trade no mercado fracionário? A resposta é que dá, mas a próxima resposta é cuidado. Porque como eu falei no vídeo de mercado fracionário, a gente precisa ver a liquidez, ou seja, eu preciso que tenha um comprador e um vendedor de preferência em todos os patamares de preço do ativo. E no mercado fracionário, por ser um ativo com liquidez um pouco mais baixa, muitas vezes isso não acontece. E aí acaba que você não consegue abrir e encerrar a sua operação no preço em que você deseja. E aí é um problema, né? Porque você pode comprar e não conseguir vender no lucro. Bateu no seu alvo e você não consegue vender, porque não tem um comprador naquela região com a mesma quantidade. E aí você é executado parcialmente, aí o restante fica para outro, outro preço. Isso, enfim, dificulta um pouco o trabalho, tá? Então assim, é possível fazer no mercado fracionário day trade? É, mas eu não aconselharia. Eu não aconselharia também, porque se o problema é dinheiro, as ações também são alavancadas para o day trade. Confira com a sua corretora. Na Rico, é tudo online. Faz o seu login na Rico. No menu esquerdo tem lá a opção. Ações alavancagem. Tem ações que chega a 25 vezes de alavancagem. Tem ação que chega a 10 vezes de alavancagem. O que isso quer dizer? Que você não precisa ter o valor integral. Que você pode utilizar um valor mais baixo para fazer as operações de day trade nesses papéis. E aí você não precisa ir para o mercado fracionário para fazer o day trade. Vamos usar o fracionário para operações de swing trade, por exemplo. Que aí é um pouco mais longa, que não tem a necessidade de comprar e vender no mesmo dia. E vamos usar a alavancagem a nosso favor para fazer as operações em day trade nas ações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho